Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais uma Corrida Monstra pra vocês Estou aqui junto com o Mano Lectois, e aí Lectois? E aí galera, e aí Mercena, mais uma Corrida aqui mano, vamos lá Então vamos que vamos Puta que latiu lá Momentos na veia, nossa já começou daquele jeito Nossa, sobrevi Minha voz tá daquele jeito galera Não é o... Não é a gravação do Lectois não Minha voz tá zoada mesmo Pegar uma dor de garganta cabulosa Tô em nono Aqui é pro né tio Ah, eu tô em quinto Aqui é pro né parça Ixi mano, esse espiral vai ser cabuloso Foda vai ser pular ali ó Pera Puta cara, você não vai acreditar mano É que eu peguei vácuo, daí eu Mano, ok, tá em primeiro Mercena Essa aqui é a minha segunda Corrida Cara, não tô entendendo nada bicho Ai meu Deus Putz cara Viajei essa? Mano, eu até fechei o olho Porque eu não sabia nem pra onde ia Caramba, vai galera Ih, meu carro não chega Chegou Mas vamos tentar passar aqui Assim É duas voltas Subiu Desceu, dá uma ajeitadinha Pulou Tô em quintos Nossa, ainda tinha que cair lá em cima Ah não, tem uma... Ah não mano Vamos voltar Ainda bem que é duas voltas Se fosse uma só Fudeu, 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 velho Tava em primeiro Que dó Que dó Que dó Cara Que dó Vamos moço Tô na quinta colocação Cara, que escroto Que que leva o cara a vir ao contrário Ah velho, eu ia terminar em segundo Meu irmão chegou E aí Que maravilha Olha isso, errei Vamos lá, volta Volta Errei mano Vamos ver se ninguém bate na gente Ninguém precisa bater não O negócio é facinho galera Pra que bater Isso ó Ó Precisa bater Ai caralho Que que eu fiz aqui mano Acho que dá Acho que dá Acho que dá Fui Vai, cai Passei Puta mano Será que eu passei em segundo Ou passei em terceiro Terceira, você roubou meu lugar mano Meu irmão chegou aqui Dramado Fila da moita Você não falou que ia jogar a madrugada inteira? Aí ó Uai, fila da moita Fiquei em segundo Sou o Mintos Tem terceiro Tem terceiro Galera Mais uma corridinha Aí no aeroporto Uma corrida época Bastante emocionante E é isso Se você gostou Deixa um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Valeu aí Mercena Valeu galera Até a próxima corrida É nóis Tamo junto E é nóis Falou galera Fui